Oração a Nossa Senhora das Dores, para alcançar uma graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho ajoelhar-me perante vós, arrependido dos meus muitos pecados. Implorando-vos que intercedais, junto ao vosso Divino Filho, pelo perdão das minhas grandes faltas. Senhora das Dores, que tivestes o vosso puro coração, trespassado por sete espadas. Consolação dos aflitos, protetora dos fracos e oprimidos. Acorrei em meu auxílio nesta aflição. Compadecei-vos de mim, Senhora. Considerai o meu sofrimento. Suplicante, peço-vos a graça. Faça o seu pedido. Pelo sangue de nosso amantíssimo Jesus, derramado na cruz para a nossa salvação. Vós que sofresteis por todas as criaturas. Vede o meu sofrimento. Nossa Senhora das Dores, trazei-me alívio nesta aflição. Concedei-me essa graça. Em meu socorro vinde, ó minha protetora. Em meu auxílio vinde, Rainha dos Anjos. Em minha defesa acorrei, esposa de Deus. Nossa Senhora das Dores. Sete espadas transpassaram o vosso coração. Sete dores mortificaram o vosso corpo, Virgem e Santo. Sete vezes vos peço. Nossa Senhora das Dores, essa graça. Faça o pedido. Assim seja. Amém.